A CIDADE NOVA Quando o vento se agita entre as árvores, eu sinto a sua presença. O nosso povo inspirava-se na sua sabedoria e força. E um dia há de inspirar-se em ti. Sentir-me-ei muito honrado. Não deves andar sozinha. Vou mandar-te o cocum. Muito bem. O que foi? O quê? O que é que estás a esconder? Não estou a esconder nada. Pocahontas, confia em mim. Eu prometo que não diga ninguém. Pocahontas, olha! É um deles! É o Ops! O que é que estás a fazer aqui? Eu queria voltar a ver-te. Pocahontas! Pocahontas! Por favor, não digas nada. Preça, anda! Mas... Nakuma, tu viste a Pocahontas? Eu... eu não a vi. A Pocahontas não deve andar por aí. É muito perigoso. Deslizo, sim? Ela vai a dar-te ouvidos. Hum, claro. Este lugar é espantoso. E pensar que viemos tão longe só para procurar ouro. Ouro? Olá, Mikko. O que é ouro? Não sabes. É amarelo. Sai do chão. Tem muito valor. Ah, sim. Temos imenso. Ouro. Não. Ouro é... isto. Nunca vi nada assim por aqui. Não há ouro. Que eu saiba, não. Toda esta viagem para nada. Bem, os rapazes vão ter uma grande surpresa. E vão-se embora? Alguns, talvez. E tu vais também? Bem, francamente, eu não tenho de ir a lado nenhum. Nunca encontrei um lugar onde quisesse ficar. Podias ficar aqui. Aquilo que era. Viste alguma coisa? Não. Não. Pensei que era... Não vi nada. Pois não? Olha melhor. Olá, John Smith. Pouca ondas. A árvore falou comigo. Então fala com ela. Não tenhas medo. Sou das que ladra e não mordo. Diz qualquer coisa. O que é que eu lhe hei dizer? Diz do que quiseres. Ah... Ah, me arrepios. Os selvagens podem estar por aí escondidos. Pois então, se vires algum, não faça as perguntas. Espara! Ah! Eu, coloque os pés, burro! Não fui eu, foi a árvore. Oh, claro! A árvore resolveu levantar as raízes. Vamos embora daqui. Não! Foz! Então e o Smith? Ele já é decidido! Está a tomar conta para mim! Ainda bem que estás do nosso lado. Ainda tenho algum vigor nas minhas raízes. É melhor voltar antes que mandem o acampamento inteiro atrás de mim. Quando é que te volto a ver? Esta noite. Encontramos-nos aqui.